Duas horas e quarenta e cinco minutos, vamos falar a respeito de alguns vírus que têm trazido preocupação, principalmente para os pais de crianças pequenas, porque tem o vírus sensicial, ele pode levar a infecções pulmonares e uma certa gravidade. Para se ter uma ideia, 146 crianças com até 12 anos já tiveram complicações em Campinas este ano em decorrência desse vírus. E o número é em relação àquelas crianças que passaram pela rede de saúde e acabaram desenvolvendo a síndrome respiratória aguda grave. A maioria das crianças são aquelas menores de um ano. Ano passado inteiro, cerca de 600 também foram registradas aqui na cidade. Então, por isso, a gente conversa com a infectologista Valéria Correia de Almeida, da Secretaria Municipal de Saúde, para explicar um pouquinho melhor sobre esse vírus. Seja bem-vinda, Valéria. Boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Explica para a gente a característica desse vírus sensicial. O vírus sensicial respiratório, ele é mais um dos vírus que causam infecções respiratórias, mas ele é um agente muito importante nas infecções respiratórias em crianças pequenas, né? Principalmente aquelas crianças menores de um ano, porque ele pode causar o quadro chamado, classicamente, como bronquiolite, né? E o vírus sensicial respiratório, ele é um vírus que, além de ser transmitido pelo ar, ele também pode ser transmitido através das mãos, né? Então, por exemplo, se um adulto que tenha contato com o vírus, coloca a mão na mãozinha de um bebezinho, né? Ele pode estar levando o vírus para a mãozinha do bebezinho. Então, isso aí já serve até como um alerta, né? Nesse comportamento no trato aí com esses pequenos. Exatamente, porque ele é um vírus que, até o momento no Brasil, a gente não tem uma vacina que proteja contra ele, mas ele é um vírus que causa bastantes quadros infecciosos respiratórios em crianças pequenas, né? E essa transmissão de ser tanto do via aérea quanto do contato é muito importante porque os adultos fiquem muito atentos que crianças pequenas, principalmente no primeiro ano de vida, tem que evitar que leve elas aos lugares que tenham muitas pessoas, lugares fechados, né? Evitar também, lembrar sempre, né? Uma recomendação que a gente sempre fala, né? Vai pegar no bebê, lava a mão antes, né? De pegar no bebê. Isso é super importante, né? E esse vírus, assim como outros vírus respiratórios, eles podem levar a um quadro respiratório importante no bebê, levando a uma insuficiência respiratória, né? Com dificuldade de respirar. E a criança precisa, muitas vezes, ser internada para poder ter restabelecido o processo respiratório dela. Valéria, é claro que a criança ainda não fala, né? Então, como que a gente percebe os sintomas da infecção pelo vírus sensicial? É, o vírus sensicial, ele dá os sintomas que a gente fala que são de insuficiência respiratória, né? Então, é um bebê que, às vezes, pode começar com uma secreção no nariz, e, em pouco tempo, ele começa a ficar com a respiração acelerada, né? É um bebezinho que ele começa a respirar muito rápido, né? Ele começa, a mãe vê que ele parece que está faltando fôlego. Esses sinais são muito importantes para levar a criança até o hospital para ela poder ser avaliada adequadamente. E aí, tem também tosse e febre? Pode ter tosse, pode ter febre também, tá? Mas lembrar que não é só em crianças pequenas que o vírus sensicial acomete. Ele também acomete adultos e são, principalmente, os adultos ou, então, os irmãos mais velhos das crianças que acabam transmitindo para os bebês pequenos. Muitas vezes, em adultos, é uma doença que passa pouco sintomática, né? É uma doença que fica com poucos sintomas. Mas, principalmente, em crianças e também em idosos, pode complicar e causar algum quadro de insuficiência respiratória, que é o que a gente chama de síndrome respiratória muda grave. Você alertou aí para a questão da socialização dos pequenos, que pode ser um fator de risco? Talvez, então, é isso que justifique que no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, foi o ano com menos casos da síndrome respiratória aguda grave por meio desse vírus. Só 31 casos. É isso mesmo? É isso mesmo, perfeito. Não é que justifica. Essa é realmente a causa. Como em 2020, como a gente estava tendo, uma diminuição da circulação, as pessoas estavam ficando em casa por causa da pandemia de COVID, também diminuiu a exposição ao vírus sintomical respiratório e essas crianças não ficaram doentes. Então, agora, por exemplo, as famílias voltando à rotina e as viagens, né? Temos aí o feriadão prolongado. Oi, nós vamos ver, Valéria. Consegue nos ouvir, Valéria? Nós estamos te ouvindo. Desculpa, um pouquinho. Não, é só dessa questão da socialização, né? Da volta da rotina e até das viagens, né? Nós estamos aí em um período de feriadão prolongado, né? As pessoas aproveitam para sair para outros lugares e isso também merece uma atenção, né? Acaba sendo até um fator de risco para a transmissão de vírus. É, mas a gente tem que... A circulação dos vírus respiratórios, não só do centro social, mas de outros vírus respiratórios, ela começa agora no período de outono e ela se estende até o inverno. Então, a gente tem uma circulação acentuada de vírus que causam infecções respiratórias nesse período. Então, não é apenas nessa questão do feriado, mas, por exemplo, levar crianças pequenas ao shopping, né? Então, o shopping não é um lugar que a gente deve levar bebês pequenos por conta dessa aproximação com muita circulação de pessoas que podem acabar transmitindo esse vírus para a criança. Valéria, e no caso da creche ou da escola? É, o caso da creche ou da escola é a recomendação que a gente sempre diz. Nunca as crianças doentes não devem frequentar creches ou escolas. Por quê? Para não transmitir para outras pessoas, né? Deve se evitar que elas frequentem creches ou escola para não transmitir doença para as outras crianças. E para prevenir, só não deixar ter o contato com o vírus mesmo ou dá para fazer algum outro tipo de prevenção? Atualmente, a gente não tem disponível nenhuma vacina para essa faixa etária no Brasil. Então, assim, por enquanto que é importante evitar esses locais aglomerados, principalmente para crianças pequenas, né? De um ano, dois anos. Sempre lavar as mãos. É importante isso porque esse vírus se transmite por superfícies contaminadas, né? E está sempre atento para manter as outras vacinas em dias, né? Porque as outras vacinas vão proteger contra outros vírus. E como o quadro clínico inicial é muito parecido, a criança começa com o nariz escorrendo, febre, muitas vezes acaba retardando o diagnóstico, porque está pensando que é uma outra doença e acaba não percebendo que pode ser o vírus sensicial respiratório que pode levar a complicações como a bronzolite. E aí, então, já fica a orientação. Até em relação à gripe, né? Que já está disponível a vacina nas unidades de saúde para que essas crianças que já são da faixa prioritária possam ser imunizadas. Exatamente, né? A vacinação já está disponível para crianças acima de seis meses. Então, é a oportunidade de vacinar para a gripe, né? Porque já está protegida contra um dos vírus que circulam, que começam a circular agora no período que a gente chama de período de sazonalidade dos vírus respiratórios. Valéria Correia de Almeida, muito obrigada por trazer essas orientações aqui para os nossos ouvintes. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Valéria, que é infectologista da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. 2h53, a gente já volta com mais.